Mas antes de fazer a pergunta, só... Acho que eu devia expressar aqui o sentimento de 70 mil inscritos, que é um sentimento de gratidão. Então, muito obrigado, Maíra, pelo... Ah, que legal. Porque aqui a gente está... Obrigada a vocês. Obrigada. Assim, um dia pouco antes de vir, eu pensei, eu não teria condições de pagar pelo conteúdo que você disponibiliza lá para tanta gente. Então, os vídeos são muito importantes. A minha esposa, ela assistiu todos. Ela falou, ah, você viu tal vídeo? Ela falou, ah, não tem nenhum que eu não vi dela. Ah, que bonitinha. Legal, obrigada, obrigada. A intenção é essa mesmo, é a gente divulgar conhecimento e levar a informação para quem precisa dela. É, e tem ajudado muito. Antes de fechar o diagnóstico, ela começou a pôr em prática algumas coisas e a gente já viu melhor o nosso filho em questão da fala, tudo, ele tem três anos. E a minha pergunta é sobre a intervenção em água. Você estava falando da questão da neuroplasticidade. E, assim, quando a gente pegou o laudo, o nosso filho, ele foi... A gente levou na neuropediatra por indicação da professora. A gente até falou um pouco dos professores aqui, mas a professora indicou, a gente levou na neuropediatra e ela solicitou avaliação com a psicóloga. Então, a gente procurou as psicólogas que ela indicou, elas não tinham agenda e a gente foi na PAI também, que ela indicou que tinha lá em São Carlos. E aí foi feita a avaliação multidisciplinar. Então, a avaliação foi feita por uma psicóloga, por ela também como neuropediatra que atendia lá e por uma fonoaudióloga. E aí, quando fechou o laudo, veio lá a recomendação do tratamento com a psicóloga, com a fonoaudióloga e com a terapeuta ocupacional nos conceitos da análise do comportamento aplicado. Perfeito. Já mostra que é uma equipe que sabe o que está fazendo. Isso. O laudo era assinado pela neuropediatra e pela psicóloga, mas foi a psicóloga que entregou para a gente, conversou e disse, tem procura no ABA, que é o que tem comprovação científica, o que tem resultado e tal. Então, assim, eu muito inexperiente, minha esposa até já entendia mais, já tinha visto bastante vídeo. Então, eu peguei a rede credenciada lá do convênio e fui ligando, e ia trabalhar com autismo com a ABA e tal, e batendo um monte de porta até encontrar. Só que, assim, depois que achou a psicóloga, eu fui procurar a fono e a T.O., e aí eu não procurava mais citando a ABA, eu perguntava se ela trabalhava com criança com autismo. Certo. E aí, mesmo assim, já tem dois meses que meu filho está tratando, mas ainda assim eu não sei, por isso que eu falei que a pergunta, eu estava até com vergonha de fazer, que eu não sei quem é o responsável pelo plano do ABA e pela aplicação. É a psicóloga? Eu pergunto assim, o que eu espero da fono e da T.O., por exemplo? A fono tem que trabalhar na questão do ABA, a T.O. também ou não? Não, elas trabalham as outras questões, e a psicóloga é que cuida do carro-chefe do ABA, mesmo do plano terapêutico. Excelente pergunta. Acho que é a dúvida de muita gente aqui. Você já me perguntou alguma coisa parecida. Geralmente é a psicóloga que cuida do programa ABA, porque faz parte da psicoterapia comportamental. Mas não necessariamente tem que ser a psicóloga. Se for uma fono ou uma pedagoga, ou qualquer pessoa que tenha a T.O. também, pode ser coordenadora, desde que ela tenha especialização em ABA, desde que ela tenha especialização em terapia comportamental também. O ABA não é exclusivo para psicólogos. Isso é bem importante e é importante esclarecer. Mas elas precisam ter a formação em ABA. E, de preferência, uma boa formação em ABA. Porque hoje tem curso em tudo quanto é unisquina, de todas as horas mínimas possíveis. Então, um curso sério, um curso que você saiba que foi bem feito. Então, se você já achou uma psicóloga que faça o programa ABA, as outras não precisam também ter a formação. Elas precisam trabalhar com autismo e ter uma noção de como estimular e ter uma boa troca com essa psicóloga que vai ser a responsável pelo programa. Mas qualquer pessoa que tenha formação em ABA pode ser responsável pela confecção dos programas, sim. Tá?